Fala aí galerinha do canal Sete Henrique Sete Tutorial e espero que esteja tudo certo na sua vida e sejam todos bem-vindos e mostrando aqui a prova de pagamento que é o segundo pagamento aqui né da empresa CentWebPush beleza essa empresa que muito boa muito bacana CPM excelente os banners deles tem banners fixo você pode também colocar aqui um banner flutuante aqui embaixo muito bom suporte sempre dá um suporte aí certinho bacana tá então recomendo essa empresa aqui é deu aí um valor de 63 reais aqui desconto do PayPal nem isso aí ficou esses 59 aqui tá alguns falaram que tiver algum problema que foram banidos algumas contas e pode ser questão de de onde tava vendo seu tráfego alguma coisa ou tem pessoas que às vezes entra e muda o layout né o script ali coloca mostra um mas depois pega e e sobe outro então isso daí eles vão lá e verificam mas o demais tá excelente recomenda-se daqui continuo não recomendando a monetizar tá não recomendo a gente pede muitas informações muitas coisas assim para você tá faltar fazendo pagamentos essa daqui tem CNPJ tudo certinho e eles não pede você pode até receber aqui ó pelo PayPal tranquilo você colocou suas informações lá no PayPal eles e envia aí pelo PayPal também tem conta bancária aqui se você quiser receber por conta bancária sem pedir muitas informações e essa daqui também é os bans deles só são flutuantes aqui 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 ou aqui né então isso daí é um ponto negativo assim graças a Deus tô aqui no YouTube posso dar a minha opinião falar qual é boa quando é boa na minha opinião se você quiser você pode fazer um teste suporte deles aqui também excelente sempre estão aí respondendo lhe ajudando tirando dúvidas e contrapartida esse daqui alguns aí que me falaram né porque eu nem utilizo mais essa plataforma que me falaram que ele já não demora responder tal beleza e não é colocando o número aqui no meu comentário aqui não tem que responder aqui não no meu canal do YouTube não eu deixo a comentário aqui de quem eu quiser aqui aqui não tô fazendo a propaganda para essa para essa empresa aqui não mas para essa daqui eu tiro o chapéu valeu galera forte abraço aí lutar sempre vencer as vezes existir jamais